Por alguma razão especial, meu destino, eu nasci em Jaguaraçu, uma pequenina cidade do Vale do Aço, em Minas Gerais. Nasci ali e imediatamente meus pais saíram de Jaguaraçu. Eu continuei vivendo no Vale do Aço, na minha infância, morei em Assisita, morei em Coronel Fabriciano, mas Jaguaraçu foi o berço mesmo do meu nascimento e aquilo me intrigou durante muitos anos, até que um dia eu resolvi voltar a Jaguaraçu. Voltei sozinho, eu queria ter esse momento de reflexão para tentar compreender por que eu tinha nascido naquele local. Me lembro que eu levei uma câmera, subi no cruzeiro da cidade, sozinho, religiosamente quase, fiz uma panorâmica da cidade, de cabo a rabo assim, uma grande panorâmica, e hoje essa visão panorâmica, essas fotos, estão lá na parede do meu escritório. O poeta disse que Itabira era um retrato na parede e como dói, mas não, o Jaguaraçu é um retrato na minha parede e não dói não. Eu gosto de olhar aquelas colinas, aquelas montanhas e me lembrar que foi ali, naquela cidadezinha sobre o ribeirão da onça grande, né, Jaguar, Assu, que eu nasci. É um nascimento quase poético. Eu tenho uma afeição muito grande pela cidade de Jaguaraçu. Olá, meus amigos, minhas amigas. Olha, vocês me receberam com tanto carinho aqui no Instagram. Foram tantas mensagens de afeição, de incentivo, de apoio, que eu resolvi voltar aqui para agradecer e dizer que leio tudo o que me escrevem, ouço tudo o que me falam e sou eternamente grato porque foram vocês que me ajudaram a construir essa carreira de 50 anos como ator. Deus proteja vocês e suas famílias nesses dias tão difíceis que estamos vivendo. beijos, muitos beijos e máscara. Como o tempo passa rápido, né, gente? Não, é melhor dizer que não é o tempo que passa, nós é que passamos. Quando eu conheci minha mulher Vera, ela tinha 19 anos. Eu tinha 22. Isso foi há 50 anos. Meio século. Eu queria hoje homenagear a permanência desse amor tão importante na minha vida e queria dividir com vocês essa feliz constatação. E mandar um beijo muito especial para minha mulher Vera. Eu quero ainda não associar para minha mulher e fala para minha mulher. Eu quero ainda drama. Eu quero saber sim. Eu quero saber também. É uma절ha. Eu quero sempre agradecer. Música É muito linda a explosão de cores de um maracá da serra, não é? É muito linda. Gente, desse jeito eu vou acabar virando um botânico, mas olha o que floresceu no jardim da minha casa, aqui na Barra. É o clorodendro cotonete. Uma verdadeira obra de arte, não é? Que dia luminoso. Uma boa segunda-feira para todos. Muita luz. E muita paz. Tchau. 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 Tchau.